Olá, boa noite no ar as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. 8 bilhões de reais. O valor recorde foi arrecadado com leilões realizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. É a maior arrecadação da história em um leilão de exploração de petróleo e gás natural no regime de concessão. Mais de 8 bilhões de reais pelos bônus de assinatura, que são os valores a serem pagos pelas empresas à União pela Exploração. As áreas marítimas respondem por todo o valor arrecadado e dos 47 blocos ofertados no pós-sal, 22 foram arrematados. A arrecadação superior a 8 bilhões de reais é mais do que o dobro do que a gente conseguiu no leilão do ano passado, que já tinha sido o maior da história. Esse bônus que vai ser pago pelos blocos marítimos teve um ágil, ou seja, um valor acima do mínimo previsto de mais de 620%. Além desse pagamento, as empresas devem fazer investimentos para a exploração nas áreas arrematadas de pelo menos 1 bilhão e 200 milhões de reais. Os blocos marítimos ofertados na 15ª rodada ficam nas bacias de Campos e Santos, entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, e também em bacias do Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas. A Petrobras, sozinha ou em consórcio com outras empresas, ficou com sete blocos. Eu quero também chamar a atenção que não foi apenas a bacia de Campos que recebeu propostas, outras bacias receberam propostas também, portanto, realmente, comprovando aquilo que eu disse logo que cheguei aqui, que seria um bom leilão. Você vê a quantidade de operadores que hoje estão atuando no Brasil, investindo no Brasil, e operadores que já estavam, estão aumentando o bitite, operadores que estão chegando de fora. Antes do leilão, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência destacou o esforço do governo para promover segurança jurídica aos investidores e disse que a ideia é tentar leiloar ainda este ano os blocos que foram retirados na 15ª rodada por decisão do Tribunal de Contas da União. Em junho, nós voltaremos aqui para ter um novo leilão e nesse novo leilão nós haveremos de ter definido essa controvérsia de maneira clara, transparente, em que todos vocês, todos os dirigentes da ANP, todos os dirigentes das empresas que trabalham no setor, saberão como devem tomar as suas decisões. E essas decisões, elas se darão em um ambiente em que haja a previsibilidade e, sobretudo, a segurança, segurança jurídica necessária. Em abril, a bandeira tarifária da energia elétrica seguirá verde, ou seja, sem custo adicional para os consumidores. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a bandeira verde mostra a manutenção das condições favoráveis de geração hidrelétrica no país. Mas, apesar disso, nada de desperdício. A recomendação é que os consumidores mantenham as ações de uso consciente para economizar energia elétrica. O Ministério da Defesa prorrogou por mais 180 dias a presença da Força Nacional no Ceará para auxiliar no combate à violência no Estado. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. A repórter Cleide Lopes tem os detalhes. A Força Nacional, que já está no Estado desde fevereiro, vai permanecer por mais 180 dias, a pedido do governador Camilo Santana para combater a onda de violência que assusta o Estado. Só em janeiro foram registrados quase 500 assassinatos, além de quatro chacinas. A maioria dos crimes atribuídos a facções criminosas. A Força Nacional vai continuar atuando junto com integrantes da Secretaria de Segurança do Estado no combate ao crime organizado. Uma série de ataques a órgãos e patrimônios públicos na capital e no interior do Estado marcaram o final de semana no Ceará. Em Fortaleza, seis pessoas foram presas por atear fogo em cinco ônibus coletivos, duas torres de telefonia, além de queimar pneus. Os ataques estão sendo considerados retaliações ao poder público por a possível instalação de bloqueadores de celulares nos presídios do Estado. Cleide Lopes, para a TVNBR. De olho na venda dos pescados para o feriado da Semana Santa, equipes do Ministério da Agricultura reforçaram a fiscalização em feiras, peixarias e supermercados de todo o país. O resultado dos exames nas amostras coletadas traz um recado importante para os consumidores. A dica é ficar atento aos selos dos produtos, datas de validade e condições de armazenagem. A repórter Luana Karen explica para a gente. Tem uns que não são muito chegados, mas gostam de preservar a tradição. A virtude da minha precisão familiar, né? Então a minha mãe já me acostumou necessariamente a comer peixe na sexta-feira. É por conta da Semana Santa, mas é mais um costume de família. Outros são declaradamente fãs de peixe. Eu tenho um filho pequeno e a gente come toda semana, vem aqui duas, três vezes por semana. Eu nasci no Nordeste, então eu gosto de mar, de praia, de tudo e de peixe. Para garantir que o peixe que o consumidor põe na sacola é realmente o produto anunciado, o Ministério da Agricultura fez uma operação em mercados de 12 estados e do Distrito Federal. Entre os produtos analisados, pouco mais de 9% dos peixes com selo de inspeção federal não eram da espécie que estava indicada no rótulo. Mas a história muda quando o pescado tem selo de inspeção estadual ou municipal. O índice de gato vendido por lebre chegou a 55%. Pescada, roubalo, linguado, sardinha e surubim são as espécies mais fraudadas. As empresas flagradas vendendo peixe de espécie diferente da indicada no rótulo serão notificadas. Nós reduzimos bastante os índices de fraude pelo controle do Ministério da Agricultura nos nossos produtos, mas os produtos com inspeção estadual ou municipal, eles estão demonstrando que carecem de um controle mais efetivo por parte dos seus órgãos de inspeção. Isabel está no time dos que comem peixe mais por causa da Semana Santa. Apesar de não ser muito íntima do pescado, ela sabe como fazer uma boa escolha. Sempre o frescor, o olho está mais límpido, a pele mais dura e as guelras também vermelhas, eu observo isso. Além das dicas da Isabel, é importante avaliar a procedência do produto e verificar a presença do selo de inspeção. Olhar a data de validade e se a temperatura do local onde o peixe está exposto é adequada. E o cheiro do peixe dá um característico, também fala muito sobre a qualidade do produto. O peixe tem aquela característica, aquele odor característico, só que a partir do momento que ele está muito forte, ao ponto de causar um certo desconforto, é o momento que você tem que ter uma certa desconfiança de saber se aquele peixe está de fato fresco ou não. Fez a escolha certa, mas não sabe como deixar o peixe apetitoso? A Nzinga dá umas dicas. O peixe ao molho, que o mais indicado também são postas, né? Leite de coco, tomate, pimentão, os temperos da sua vontade, alho, cebola. E aí deixa ele curtindo na panela, no molho, incorporar e virar uma coisa maravilhosa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho